E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Maze, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, GTA aqui pra vocês, vocês gostam demais, eu sei, cara. E hoje, galera, eu não tô sozinho não, mano, hoje tô com o BCK aqui, fala aí, cara. Oh yeah, aqui no canal do Maze, uma honra estar aqui presente com esse rapaz que usa uma cartola sensacional. Que na verdade eu tô usando um chapéu de cowboy, né, mas tudo bem agora, só tem que mudar. Vamos lá, essa corrida aqui promete, essa corrida de All Ride aqui. É, o bagulho vai ser doido. A maior geral aqui, veículo personalizado desligado, vamos lá. Tem que ser assim, né, velho? Vamos ver quem é bom mesmo. Primeiro, rapaz. Claro. Aí sim, Mega Zancu do All Rider. Porra, tem que pular aqui. Eita porra, visão única aqui, câmera única. É salto único, né, se eu não me engano. Eu sempre confundo, eu falo câmera única, visão única, salto único. É, salto único. Vamos lá, tô em segundinho aqui. Segundeira. Finalmente. Porra, tô em quarto aqui, velho. Tá em quarto. Me dê mal. Você errou no salto? Errei. Caraca. Tem pronto. Caraca. Quero ver se All Ride aí, mano. Só isso que eu quero ver. Vamos lá, eu tô esperando aqui. Quem que tá em primeiro é o Rayzinho BR. Vamos ver se ele erra... Ai, meu Deus. Nossa, eu me... Chegou? Rodei, rodei, tô em seg... Pera aí. Fala que eu tô em segundo, mas geral tá me passando. Tô em quinta agora. Puta vida. Putz, putz. Eu rodei, tipo, eu fiquei perdido. Eu parei de olhar no mapa, aí eu virei pra direita, eu tinha que continuar reto. Ah, é? Naquela parte que tem que atravessar, né? É, a estrutura aqui. Eita porra, começa na grade. Eita porra. Eita, velho, que loucura. Eita porra. Tô indo, tô indo. Tô sem velocidade, velho. Ah, acho que essa daqui é do Alphix, hein? É Alphix? Tô ligado, acho que adicionei tanta corrida aqui que eu nem sei. Vamos lá, tem que pegar a velocidade aqui e ir na grade. Tenta ir na grade, bicho. Porque se você for no cimento ali, você ferra... Ai, ai, ai. Putz, tá a vida. Difícil? Difícil. Obrigado aqui o início. Ué. Alguém já passou, será? Eu acho que não, porque tá uma... Bom, até agora que eu restaurei na última vez, ninguém tinha conseguido, não. Porque geral perde velocidade aqui. Aí se você chegar nesse cimento, você morre. Calma aí, tô indo. Tô indo. Vai, 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 vai. Consegui. Consegui chegar na grade, mas vazio por cima da grade. Perdi velocidade. Porra, difícil aqui, hein, velho. É, nessa curvinha aqui, antes de começar a virar o carro ali, tenta não bater na parede. Tenta não raspar na parede. É, tem que ficar na grade, né, 100% na grade, no caso. É, e... Não, eu tô dizendo aqui, ó, que você, quando você restaurar... Ah, tá, tá. Essas paredes aqui, desse túnel que a gente tá, não raspa, porque elas freiam, né. Diferente dos containers que tá acostumado a dar aquela raspada gostosa. É. Pô, que loucura. Que delícia, cara. Ai. Pô, pessoal, no meu canal, lá nos comentários fica, ô, velho, você tá... Daqui a pouco você leva a copyright do pai de família, porque você tá imitando o cara. Só porque eu faço... Ai, que delícia, porra. Porra, velho. Eu bora, eu tô... Hum... Ninguém passou essa porra aqui, não. Eu acho que consegui, o Flip Flurry ali, tá aí primeiro. Bom, acho que ele morreu porque, tipo, ele tava no meio do mapa, tá ligado? Acompanhei ele pelo mapa, só que o bichinho sumiu ali. Que isso? Caralho, é complicado. Porra. Você tá com que carro? Você pegou que carro? Eu peguei o Osiris. Ah, eu também. Ai, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ah, que isso? Eu consigo, só que... Conseguiu? Não, eu explodi do nada. Tipo, do nada. Assim, cara? Não, velho. Não entendi essa agora. Tô conseguindo aqui. Ah, não, cacete. Velho, até a metade do bagulho eu consigo ir na grade, tranquilo. Mas, tipo, passou ali, a hora que eu... Se um pneu relar na porcaria do cimento, acabou. Já era, já era. Esquece. Já era. Desista. Desista da vida. Desista dos seus sonhos. Larga tudo. Abandona. Aí, ó. Foda, porque, tipo, eu sempre entro... Não consigo entrar no ar de que eu pato a bunda no container verde ali. Pois é, então. Eu cheguei... Ah, ninguém passou ainda não, velho. Eu acabei de ficar em primeiro no instante. Eu vou dar uma analisada aqui. Será que dá pra roubar? Vai saber, né? Tem que ser porque analisar essas... Tô aqui, ó. Não é roubar, cara. Vamos lá, tô de vermelhinho. Você tá de roxinho, né? É, tô de roxinho. Você tá aqui de baixo. Ah, não! Você passou? Não. A hora que eu tava chegando, eu derrapei muito. Ah, tá. Que tinha um vermelhinho do meu lado. Eu pensei que era você. Tô atrás de ti aqui, ó. Eita, porra. Explodiu um cara atrás da gente aqui. Vamos lá. Agora eu vou. Agora eu vou. Tô indo. Vai lá. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Ai, vai, 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 vai. Conseguiu? Não, não entendi, cara. Eu cheguei na metade da parada. Você chegou numa parada que vira o carro? Não, eu não consegui entrar nem no all right ainda, mano. Eu tô rodando. Porra, é difícil isso aqui, velho. Difícil mesmo. Se for alfix, alfix, deu uma sacaneada. Porque assim, o alfix, as estruturas dele são difíceis, mas não tanto, a ponto de você ficar aqui horas se matando. É, verdade. Isso aí, ele não faz sacanagem assim também, não. Não. Vai, entrei. Entrei no all right, mas, porra, eu bato nesse arame farpado aqui da grade que separa o zancudo da parte de fora, tá ligado? Aham. Porra. Eu tô batendo ali e aí eu perco velocidade. Puta vida. Vamos lá. Ih, eu tô vendo que aqui vai demorar umas meia hora, hein? Bendito shareplay, eu tô lascado. Eita, porra. É, só pra avisar, que quem tá assistindo aí no canal do Meiji, se quiser conhecer meu canal, eu espero que o Meiji coloque aí na descrição, eu estou gravando também. A gente tá gravando tudo. Aí, se você quer ver na visão do um, você vai no canal. Se você quer ver na visão do outro, você vai no canal do outro. Pronto, já é. 100% pacote completo. Já é, o canal dele tá na descrição aí, galera. Só conferir. Muito bom, por sinal. E o Meiji, quem tá assistindo o canal, BCK também, lógico que tá aqui na descrição. Já é. E aí, passou, véi? Ah, não, eu tô tentando aqui ainda entrar no all right, porque toda vez que eu entro, eu rebento a bunda na grade ali, tá foda. Caraca, véi. Ó, não é pra pensar isso do lado... Já pensamos, já pensamos. Não, rodei no meio do all right. Consegui, mas rodei no meio do all right. Puta vida. Putz, tá difícil, mano. Vamos lá, vamos lá. Acho que soltei nós dois aqui, véi. A galera já passou. Eu tô vendo você na minha vida. Daqui a pouco nós, os dois, inicia. Ó, você rodou aqui, vai. Vai, 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 vai. Opa, agora é o all right. Agora é o all right. Não! Ai, vazei. Fui muito na pressão, vazei por cima. Tem uma parada ali que eu não gravei muito bem, que é um container amarelo. Eu não, eu não... Não sei se você chegou até essa parte. Eu vi, tipo, no barril, sei lá. Mas eu não cheguei lá, não. Chegou, não? Eu só vi. Tipo, eu vi de longe. Porque é muito diferenciado, será que... É, não, eu pensei... Na verdade, é o vagão, né? É, isso, exato. Eu pensei que ele ia girar o carro, só que ele não gira. Ele... O carro tem que ir de costas mesmo. É uma parada mal louca. Ah, meu Deus, cheguei no seu... Fudeu. Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Isso aqui é... Padrão Dr. Ray, mano. Isso aqui é padrão desgraça. Verdade. Tá foda, velho. Vamos lá. É porque, tipo, aqui... Muito complicado. Se você for muito rápido... Eita, peraí. Calma aí, que eu tô conseguindo. Fui no vagão. Calma, não! Tinha que abaixar! Chegou! Cheguei, mas não deu tempo de abaixar. Porque eu tava falando que, assim... Se você for muito devagar, você cai no cimento. Aí, fudeu. Se você for muito rápido, na hora que você entra no alright, você vaza. Você vaza, é. Car... Tô indo, tô chegando agora. Cheguei. Cheguei. Ah, não. Velho, é muito difícil isso aqui. Isso é louco, mano. É, tipo, ele tem uma quebra. Na hora que você passa daqueles vagões, ele tem, tipo, uma quebra, assim. É, tem que descer, né? Chegou naquela parte? Aham, você tem que descer de uma vez. Caraca! Se ele não estiver embrasado... Olha lá, tô... Ah! Me ferrei na grave. Onde tá esse checkpoint, cara? Porque daqui a pouco nós estamos sofrendo aqui. O bagulho tá no meio do campo ali, do sacudo. Porque, tipo, não tem nenhum checkpoint no alright. Ou tem? Não. Deixa eu ver. Eu tô descobrindo novos caminhos aqui. Calma aí. Você tem checkpoint no alright? É, eu não vi se tem checkpoint no alright. Não, não tem não, cara. Deixa eu ver. Porque senão não tem como a gente continuar depois sem velocidade. Eu tô observando o território aqui. Aham, sei. Eu tô observando. Pera aí, parece que o checkpoint tá... Caralho, não dá pra ver onde ele tá. Parece que ele... Eu acho que ele deve estar no meio da estrutura. Tipo, no mapa eu consigo ver onde ele tá aqui. Mas não tô conseguindo encontrar ele. Parece... Assim, se você for pela racionalidade aqui do mapinha, parece que ele tá ali perto do rio. Na estradinha. Cara, você já tá... Ah, já vi aqui, já vi. Onde tá? Tá no chão? Tá, não. Mas dá pra roubar, véi. Calma aí. Eu vou sair aqui do zancudo. Tem a saída aqui pela lateral dele? Não, tipo, você... Caminho alternativo. Caminho alternativo. Não, cara. Você já vai estrear assim, véi. Roubando? É o BRUê, mano. A Vê, assim... Não, eu tô tentando analisar a corrida. É diferente. Aham. Roubar é você saltar por alguma barreira, alguma coisa. O caminho tá livre. Eu tô indo porque o caminho tá livre, se não tivesse. Eu só acho que foi uma péssima ideia eu ter colocado duas voltas. Não, mentira. Já dá quase 10 minutos o bagulho aqui. Porra, o portão não abre, véi. Do zancudo, na corrida. Que desgrito. Ah, não abre, não? Brinca. Não abre. Não, você faz o primeiro wallride aqui nas grades. E aí você já sai pra fora. Você já vai... É isso. Boa ideia. Vou dar uma restaurada aqui que eu tô... Tô aqui representando em sétimo lugar. Representando a lanterna. Tá representando a lanterna, cara? Pô, os caras já chegaram aqui já, véi. Já? Na segunda volta? Já. Puta, que vergonha, hein? Agora eu vou conseguir. Ah, sobe, sobe, sobe. Isso. Pelo menos consegui. Consegui sair. Consegui sair. Consegui sair. Calma. Agora é só parar de capotar. Ah, ele tá no matinho verde aí. Ah, tô vendo. Ele dá pra roubar tranquilo, cara. Se der pra rampar aqui nos... Calma aí. Calma aí. Vamos sentar esse caminho alter... Ah, você tá aqui? Você é esse roxinho? Não, eu não. Eu tô fazendo aqui na moral. Você é... Eu tô fazendo aqui na moral, cara. O roxinho e veneno fazem aqui no meu... Não, cara. Que isso? Que loucura, mano. Eu tô chegando tranquilo. É meio complicado. Talvez dê pra roubar, mas... Vai ser muito cagado. Dá conta. É porque não tem nenhuma rampinha, assim, de nada. Ué, como que você tá ligado nos esquemas aí? Ou você entra no ar e tenta cair, sei lá. Porra. É, mano. Ah, não dá. Não dá. É muito longe. Calma. Eu vou vir na pressão do turbo aqui. Se meu carro parar de capotar... Cara, vitória moral pra mim aqui já tá ótimo. Você conseguiu fazer alguma vez ou não? Não. Mas se eu conseguir já tá bom. Não, se eu conseguir aqui o caminho alternativo também tá ótimo. Pô. Eu tô suando aqui pra conseguir fazer o bagulho. Ó, o cara já terminou, velho. O cara já terminou, hein? Que pariu. Esses robôs aí, esses botes. É? Calma aí. Vai lá. Vai lá. Rampa, rampa. Não dá. Não dá. Desista. Não dá. Muito complicado. O cara colocou o checkpoint, tipo, numa... Numa... Numa parte que é... O chão é muito acidentado. Não tem nenhuma rampinha. É isso, cara. Deixa... Agora eu vou conseguir. Agora eu tô com um pressentimento bom. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. Agora eu vou conseguir. É o mesmo pressentimento de sempre. O cara teleportou na minha frente. Calma aí que eu tô fazendo all right. Calma aí que eu tô fazendo all right. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só abaixar aqui. Abaixou. Calma. Que isso? Conseguiu não. Consegui. Consegui, mas derrapei no finalzinho. Porra. Tipo, quando eu falo que eu tô com um pressentimento bom, eu até consigo chegar perto. Puta vida. Eu já capotei. Eu acho que o XF ia ser melhor aqui, hein? Não sei não. É. Tinha que ser um carro leve, né? Que compensa. O XF ele é mais leve que o Ziris? Eu não sei. Acho que ele é mais leve. Ah, dizem que é, né? Parece... O Ziris parece que é amarrado umas pedras nele. Pagulho. Bom, a galera aqui de T20 tem uma galera rodando aqui também. A galera saiu ainda. Tem uma galera saindo aí. Ué, os caras tão ganhando e saindo. Também, ó o nível do cara. 539. Se for na raça esse nível aí mesmo... Tudo bem, eu aceito. Agora você não foi cagado, né? Vamos lá. Vai, 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 vai. Que delícia. Você tá soltando fumacinha aqui na minha cara. Não! Desiste, mano. Você é louco. Não, eu bati na grama, cara. Eu bati na... Peraí. O carro vai muito embrasado, mano. Caralho, tem que continuar depois na graça, depois que você sai. É. Se alguém... Se tivesse... Pelo lado de fora, não é isso? É, ó. Tem que vir aqui nesse caminho aqui. Peraí. Talvez dê um jeito... Se eu conseguisse levantar a rodinha do meu carro, eu conseguisse entrar no ride aqui. Não. Ó você aqui. Eu não, cara. Eu não. Você... Não, pô. Eu vi você capotando aqui. Ah, tá. Complicado. Porra. Agora eu vou. Agora eu vou. Se eu conseguir agora, eu mereço o seu like. Se eu não conseguir também, eu mereço. Eu tô sofrendo aqui. Puta vida. Já meti a cara no container. Caramba, véi. Falei, ô, pega uma corrida aí maneira, tá legal. O cara... Era pra eu ter pegado uma corrida mais fácil aí. Não, é porque aparentemente parecia fácil. Se não tivesse... Ó, o problema aqui que eu acho é andar na gratis. Caraca. E a hora que você cai nessa cimentola aqui, fode. Velho, você não tá ligado. O quê? Tem como roubar essa porra aqui, mano. Como? Ah, não. Não tem como, não. Eu já analisei toda a estrutura lá fora. Complicado. Porra. Pô, uma dica pros criadores de conteúdo. Deixa um jeitinho de roubar aí, pra gente não ficar puto com a sua criação. Eu tô indo atrás de você aqui de novo. Quando você consegue, eu também... Ai, eu explodi, cara. Como assim? Tipo, na hora que muda pro vagão ali, eu abaixei muito e meti a boca do carro. Não era eu não, cara. Era você sim, roxinho na minha frente. Tem alguém de roxinho? Tem, tem. Tem outro cara roxo. Por quê? Não era você, você não tava na estrutura... Não, eu tava começando a fazer o All Ride. Tipo, ali fora, se tivesse corrida padrão, GTA, dava até pra alguém dar um catucão. Porque se você for reparar, tem que entrar na grade de novo e fazer um segundo All Ride. Aí você consegue pegar o checkpoint. Se tivesse GTA ao padrão, alguém conseguiria dar uma empurradinha ali e levantava o seu carro. Aí você rela na parede e vai. Puto, o segundo lugar já terminou. Se o terceiro agora terminar, é... Se o terceiro terminar a INC, já? É, pô. É metade, né? Quando dá metade, vem que começa. Porra. Bom, dependendo da situação que a gente tá aqui, até a gente agradece o INC logo. É, a situação... Ah, droga. A situação tá precária aqui, velho. Eu vou conseguir roubar agora. Agora eu vou. Se eu não conseguir agora, eu vou conseguir roubar. A meta não é mais nem terminar a corrida, né? É tentar roubar agora. A meta é pegar essa porra do checkpoint que ele tá falando. Caralho, eu entrei dentro do container, bicho. Cagada, velho. Cagada. Que isso, velho? Tipo, quando você começa o All Ride, eu vazei pro lado esquerdo, pra dentro do Zancudo. E aí meu carro virou em vertical, e eu entrei dentro do container, pro primeiro All Ridezinho, assim. Aham. Os containerzinhos que tem. Vai, 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 vai. Eu acho que ia ficar mais interessante aqui se eu tivesse colocado o carro personalizado também, né? Seria mais fácil, eu acho. É, pra ele ter mais pressão. É. Vambora. Como é que tá a situação aí? Sem esperança? Sem esperança total. Então é só ligar para 0800... 7. Não, como é que é o número mesmo? 7, 7... Não, esse 7, 7, 7 é da TechPix. É, da TechPix. 7, 7, 7, 7 mil. 0800, 040, 007, pra doar 7 reais de esperança pra mim, pro meio de que tá ótimo. Não, pô, é... Foda, velho, é 16 minutos já. Porra, é mesmo. E como é que faz aí com o... Com o Cher? Eu já parei e comecei de novo a gravar o outro pedaço. Ah. Agora eu tô com o pressentimento que vai. Tem uns artifícios, né? Eu fui retinho. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal nem viu o corte que eu fiz, só pra você ter uma ideia. Porra. Vai, agora vai. Agora eu vou. Não, 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 não. Porra, eu cheguei na... Calma, calma, eu tô na grade. Não, não, não. Descapota. Não, capota pro outro lado. Isso, capota pro outro lado. Eu tava com... Ah, não dá. Eu tava indo com o roxinho aqui. Eu tô indo de ré. Se eu conseguir fazer o all right de ré, isso aqui vai ser mídia. Ah, cara. Tipo, se você conseguir me ver como eu tô na grade aqui... É o laranjinha? Passou por mim. É o vermelho. Eu tô na grade aqui, só que... Puta, calma. Eu acho que eu vi você. Você tava de ladinho? Puta, olha o NC. O segundo lugar... Aham. O segundo lugar ganhou e saiu, mas também se eu ganhar, se fosse esperar, o povo... Vai lá, calma. Tô indo de ré. Agora eu vou fazer esse all right. Agora eu vou fazer esse all right de ré. Perdi, saí do all right. Droga. Que vergonha, cara. Que vergonha, mano. Ah, que vergonha pra nós. Puta vida, complicado. Ah, não valeu. Então é isso aí, galera. Tomamos o NC aí, mas faz parte, né? É mais um aí pra contabilizar. BCK quer falar alguma coisa, cara? Sim, sim. Se você tá aqui pela primeira vez no canal do mês ou no meu, não esqueça de deixar o like e se inscrever pra não perder mais vídeos como este. Prometemos que no próximo a gente ainda não tenta levar o NC. É, ou não. É isso aí, galera. Não esquece lá de passar no canal do BCK. Confere aí, tá na descrição, tá? E é isso aí, galera. Valeu, falou. Fui. Valeu.